Vai, 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 então vai Já se cansou de baladinha, de qualquer festinha Hoje vai sentar lá na fazendinha Batendo a bundinha Lá na fazendinha Batendo a bundinha Lá na fazendinha As amiga já comentou, falou que gostou Que lá na fazendinha é o melhor que já encostou Bate, 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 bate Bate a bunda por favor 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 Bate, bate, bate Bate, bate, bate Já se cansou de baladinha, de qualquer festinha Hoje vai sentar lá na fazendinha Batendo a bundinha Lá na fazendinha Lá na fazendinha Batendo a bundinha Lá na fazendinha As amiga já comentou, falou que gostou Que lá na fazendinha é o melhor que já encostou Bate, 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 bate Bate a bunda por favor Bate, bate, bate Bate, bate a bunda por favor Bate, bate, bate Bate, bate Bate a bunda por favor Bate, bate, bate Bate a bunda por favor Bate, bate, bate Tchau.